E o PDT vem, mais uma vez, fortalecer essa luta. Então eu gostaria de deixar bem claro que o PDT tem uma história muito forte com os servidores de maneira ativa e nós vamos resgatar tudo isso aí no futuro bem próximo. Obrigado a todos e desculpa aí a pressa que eu já tenho que embarcar agora, senão eu vou acabar perdendo. Eu já estava dela fora.